Música Na caminhar, equipe do Londrina O gol que subiu do sub-17, né, recentemente Vem com a abrança do Londrina Toque de cabeça é show Gol Gol Outra ladrina Seguir o som Terceiro andar Ups, grandalhões lá na área 10 do primeiro tempo, cobrança feita Quem sobe Seguir o som É show Gol Do Londrina Zilson Matheus chamava a atenção Medida com o Thiago Bem novo escanteio Levantamento Zilson Ele testa a bola desvia no quarto E pro ataque Felipe faz uma ótima jogada Pra cima da marcação do Jilson Invade a área Jilson chega no carrinho e corta Escanteio O que é 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 o Boa mesmo, lateral direito, Ruan posicionado, partiu, pé direito nela, cobrança na primeira trave, tira Jair Wilson, afasta o perigo. Breno, Breno, disputa e ganha, olha a equipe do operário, pelo aviário chegando, Breno dá um passe para o Pio, e a recuperação Jair Wilson, afasta de dentro da grande área, era uma boa jogada do Pio. Tchau. Andrei olhou para a grande área, capricha Andrei, levantou, fechadinho, vai bem o Jey Wilson para fazer o voto. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Listen Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah